É isso aí galera, Emerson Brasa na área, novamente com mais um banjão aqui, esse banjão aqui pode ser seu hein galera, banjão bonito, já tá elétrico aqui ó, beleza? Esse aqui é um banjo com aro dourado né, semi dourado aqui, beleza? Pode ver um brilho fosco né, dourado aqui, e esse banjo pode ser seu, beleza? É só encomendar emersonbrasamusic.com.br, beleza? Tô mostrando aqui o automómetro do banjo, se você quiser comprar esse banjo aqui, é só entrar no site. Agora vamos tirar um pouquinho do som, acabei de afinar aqui agora, só um ligar do banjinho aí, tô batendo baixinho aqui, pra não dar distorção aí no vídeo aí ó, beleza? Esse banjinho pode ser seu, valeu, valeu!